E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. A tão esperada CPI anual do Hype de Essen. A gente pega os 50 jogos mais hypados da feira e fazemos uma análise baseada em nada pra dizer se é verdade ou não o Hype, se vale a pena ou não você se preparar ou esperar alguma coisa desses jogos aí que alguém saiu botando thumbs up lá, né? Pra poder ficar famosinho o jogo, ficar bombado e a gente vai julgar baseada em porra nenhuma se o jogo é realmente bom. Fizemos isso ano passado, foi um sucesso absurdo. Quem não conhece? A gente faz isso durante as lives do Aftermath na Twitch TV. Então o que você vai ver aqui é uma parte dessa live. A gente divide em 5 partes pra ficar menorzinho pra todo mundo poder assistir e essa é uma das partes. Se você quiser ver integral, tem que ir lá na Twitch TV do Aftermath pra ver tudo. Aqui vai vir picotado, beleza? Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath IBGE, escolher qualquer um dos três planos que te ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber um e-mail de notificação que você está fortalecendo, já te coloco no grupo do WhatsApp do canal e você já vai estar participando dos sorteios mensais que a gente faz por aqui. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Távora Games é essa loja irada onde você vai comprar o seu jogo com segurança. A Márcia, que brinca com todo o carinho do mundo e despacha pra todo o Brasil. A Turnus, que faz agora três bolsas com tamanhos diferentes pra carregar seu jogo, a sua coleção, do tamanho que ela for, com segurança. Todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. Então vira apoiador aí. E a Gurira 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Agora dá moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha. Beijão forte, abraço, partiu. Hype de essa, hein? Turning Machine. Turning Machine. Turning Machine. 1 a 4 jogadores, 20 minutinhos, filerzinho. 2 de peso. Fabián Grida, o que que esse Fabián Grida já fez? Nada. Fez o Machine Piece. A única referência que eu tenho dele é o Luiz Fala que é bom. O Luiz Fala que é o único jogo que ele queria comprar. Pegou o Mirmes, o cara que fez o Mirmes. Qual o Luiz? Luiz Francisco? Não, Luiz não, o Luiz. Ah, o Luiz, beleza. Falou, não, só vou comprar dois lá em Essen. O Turim Machine e o outro lá que ele tinha falado. É um dos poucos jogos que eu me interessei também. Porque tem aquela coisa de sobreposição de cartões. É, não, tá de sacanagem. Não é, tem uma sobreposição de cartões que, cara, eu quero ver isso funcionando. Quero ver como é que, o que aconteceu aqui. Entendi. É, ele entra numa Seara que, tipo... É delissão, né, Catar? Tu não gosta. Precisa ser... Pois é, não é um jogo que me inspire vontade de jogar. Tá. Eu, Fabrício, boto o Tânio Machine no Curioso. Kaká, bota no Tânio Sacanagem. Tânio Sacanagem. Rômulo. Tânio é Curioso também. Edu. Eu vou botar no Jogador Amiguinho. Jogador Amiguinho, então o Curioso ganhou. Ele entra no Curioso. Entra no cu do Curioso. No Curioso. Entra no Curioso do Alemão, né? 1998, Interestralar Station, não é isso aí? Interestralar Station. International Space Station. Isso aí. 1 a 4 jogadores, 60 a 90 minutos, 2.50. Family Game, suavezinho. Eu sei que é um Family Game, mas não é... Não é pesadinha, né? De light pra médio, né? É, mecânica. Contrato, tabuleiro modular, jogo solo e workplacemente seco. Aí ele bota aqui, ó. Em 1978, o módulo americano, o Nimitz, junta-se ao módulo russo, Zayara. Zayara. Uma altitude de 400 que não é, né? A cara é boa. Mas não sei se ele ganha, não. No máximo, o Joga do Miguinho. Tá, ele tem... Pra mim tem cara de Joga do Miguinho também. Genérico. Nada nele me solta os olhos. Ele não é visualmente apelativo? Não tem... Não parece ter nenhum tipo de mecânica muito diferente. Não parece ter algum tipo de componente interagindo ali de forma diferente. O Cartas... Não tem uma porra de um gimmick. É. E a capa é feia, homem. Então, vai no Joga do Miguinho? Tá quase indo pro Tato Sacanagem. E aí, Miguinho? Eu acho que dá até pro sacanagem. Dá pra ir, né? Dá pra ir, dá pra ir pro Tato Sacanagem. Mas eu acho que você tem razão. É sacanagem mesmo. Tá de sacanagem mesmo. O cara fez a capa de má vontade. O cara, pra mim, má vontade pra fazer a capa do jogo, tá de sacanagem. Te dedico um pouquinho mais aí, né, meu querido? Porra. Caraca. A gente, pra fazer o D&D, a gente, porra, pegou uns desenhistas maneiros. Porra, pensamos na capa. O cara, nem isso, cara. Botou qualquer porra ali de parte e olha lá. Nem a fonte ele caprichou. Não. Tá de sacanagem. Deal with the Devil. Acordo com o demônio. Então, demônio. O demônio. Isso eu tô curioso. Quatro jogadores, ou seja, não tem um aforo, somente quatro. Isso é curioso. É o tipo de coisa que atiza a curiosidade, né? No mínimo, duas horas a 150 minutos, quatro de pesos. Quatro de pesos. É. Expectativa. Ele é bem curioso, assim. É, porque ele tem um tabuleiro de quatro lados e precisam ter quatro pessoas pra o jogo fazer sentido. Eu não consigo nem... Eu fico na dúvida, assim, pô, será que o cara não podia ter pensado o design? Ou, senão, será que o cara é tão afeito assim, não? Não, e que tem uma coisa. Esse jogo tem uma coisa de papéis secretos também. Sim, sim. Tem um dos caras que fez o Pato com o Demônio. Tem que enganar os outros. Sim. É doido, porque eu fico muito curioso com esse jogo. É. Estamos todo mundo curioso com ele. Já que nós temos quatro pessoas curiosas aqui, a gente pode jogar ele. Pois é, pois é. E se eu não é, que é uma editora de respeito. É, CG. Pois é, isso é uma coisa interessante aqui. A CG, mesmo os jogos mais fracos dela, são jogos interessantes ou diferentes de alguma forma. Não, e traz pra gente a confiança de que não tá fazendo merda, né? Que não vai fazer... Pô, tem jogo da CG, o Tascalar, que é um dos meus jogos de top 5, que ninguém conhece no Brasil, ele não foi lançado no Brasil. É um puta jogo. Esse jogo é interessante pra cacete, cara. Sim, pois é. Muito interessante. Ele é muito diferente, muito... Eu deveria jogar ele mais do que eu jogo. Pô, me chama pra jogar porque eu topo. Eu lembro a primeira vez que eu joguei o Last Wheel, cara. Se você tem que perder dinheiro, cara, eu falo, é isso do caralho. Eu falo, caraca, que troço brilhante. Vamos resolver isso, Romulo, numa jogatina lá no cacá. Bora. Europa Universidade, The Price of Power. É, o tipo de jogo tem nome de jogo bom. De 5 horas de jogo, né? E é isso aí, ó. De 1 a 4 jogadores, de 90 a 300 minutos. Meu Deus do céu. 4.3 de peso. De peso. Peso a dólar, legal. Isso aí eu deixo pra vocês, que tá aí pra mim de jeito nenhum. Ele é total o jogo de... Cara, olha o mapa dele, que coisa linda. É não, hype real. Área em movimento, campanha, Battlecar, Drifting. Caraca, olha esse mapa, cara. Já gostei dele, total. Ele é bem monstro, né, cara? Bem desafiador. Olha só esses trêszinhos pra tu guardar as tuas paradas. Ó, Eduardo, vocês vão entender bem. É o tipo de jogo que o Bozada joga em pé. É. Que do Bozada vira-vira jogo de crossfit, né? É, que o Bozada joga em pé com a mãozinha pra trás, olhando no tabuleiro. Não, é, é, já quero. Total, é, quero. Acho que vale a informação aí que é baseado no jogo de computador, né? É, o Europa Universidade tem um jogo. É, bem famoso. Eu, o Fabrício, vou na expectativa dele. O Cacá vai no hype real, não é isso? Hype real. Alguém tem que cair em tanto hype real aí, não? É, depois vai ter que fazer isso. Eu voto em curioso. Curioso. Eu acho que vai ser pesado demais, cara. Pô, pesado demais pra você, certo? Eu acho que vai ser daqui descansativo, vou ficar querendo dormir. Eita, é isso aí. É, eu tô fora. Não, 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 não sei. Assim, existe a categoria eu tô fora com todo respeito? Com todo respeito. É, com todo respeito, galera. Tô fora, foi mal pelo vacilo, né, Guilherme? Exatamente. Tô lenta no expectativo. Minha com o Cacá, que foi lá que a gente votou. Se eu tiver bem alimentado, bem hidratado, no horário correto, aparecer um amigo e, pô, vamos ficar quatro, cinco horas jogando isso aqui, cara, sei lá, se eu tirar um... Vai ter um dia no ano em que eu vou por exatamente isso que eu quero. Se casar, vai. Mas, no geral, nos outros 360 e tantos dias do ano, não é o meu jogo, não. Resiste. Ah, acho justo, acho justo. Acho justo. Resiste. Um jogador, jogo solo, 20 e 40 minutos, 2.06 de peso. É, é um Paciência, é um jogo solo. É um jogo de Paciência, né? É, não, podemos botar no Tato Sacanagem e não perder tempo com isso. Exatamente. Mesmo o... Mas a gente tem que olhar, tipo assim, caralho, um jogo de Paciência tá no Top 50. Eu acho que isso é importante. É, dá uma olhada. Até porque quem fez ele é o cara que fez o Untal, David, né? É o Destemidos? É o Destemidos, que eu gostei bastante, tá? Não achei de bobeira, não. As mecânicas, cardplay, conflict, resolution, deck building, range management, open drafting, push your luck e temas dois. O push your luck meio que me quebra, tá? Cenário de missão... Cara, mas é exatamente... Paciência. É uma forma diferente de jogar Paciência. Ele me traz, me remete um pouco ao... O do... The Gound... The Gound, não? O... O que é de fissão, mano? Da Primeira Guerra Mundial, gente. O Grizzled. Grizzled, isso. É, ele... Assim, talvez pelo tema, mas ele visualmente me deu mais cara do Friday, do Friedman Freeze, que também é solo. Puxar carta, resolver as coisas, pra puxar mais carta, pra resolver mais coisas, pra tentar fugir. Hum... Será que é uma cola? Não, não. Não tô dizendo que seja, mas não parece, mas tem a vibe, sabe? A gente vai ler aqui a descrição, primeira coisa. Base de Friedman... Bem, eu, Fabrício, jogo solo, eu tô tentando, desde janeiro, jogar aqui o Fallen Skies. Eu não jogo. É, não, solo... Eu não consigo... É engraçado, eu não tenho paciência pra jogar... Eu boto na sacanagem. E não tenho paciência pra jogar jogo de tabuleiro no solo. Então, é de sacanagem. Eu tenho que fazer o conteúdo desde janeiro, a sorte que é devido, se eu não lhe o contrato com o contato. Mas foi o esquema que a gente tentou fazer. Mas perdeu a lacrimosa. Foi sobre o Fallen Sky, eu não consegui gravar ainda. Então, eu tenho um problema seríssimo pra sentar e me concentrar e jogar jogo solo. É, pois é. Então, pra mim, é de sacanagem. Eu vejo o Zavandor, cara. O Zavandor, às vezes, posta lá no grupo da Gobbi. Um abraço, Gobbi! Ele jogando solo. Cara, ele monta os tabuleiros gigantes do High Frontier. Isso aí. Dos jogos do URV. Cara, que, pô... Só de tirar da prateleira já dá trabalho. Ainda mais, pô, montar setup pra jogar solo. Falei, caraca, maluco. Não dá. Não, não dá, não dá. Eu já me desconstruí daquela coisa do jogar solo. Sacou? Eu acho que cada um joga o que quiser. Mas eu não consigo me concentrar pra jogar sozinho. Vou jogar um videolingo, vou jogar uma outra parada. Então, pra mim, em respeito ao meu estilo, hoje não. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. O Cacá vai estar de sacanagem também, né? Tô de sacanagem também. Rômulo. Ah, pra mim tá certo. Edu. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Então, beleza. Próximo. Vamos abrir aqui. O Inter. Cara, então. O Inter, ele não tem foto, ele não tem peso, ele não tem nota. Ele durou 10 minutos. Eu acho que ele já tá de sacanagem sem ter muito o que pensar também. É um dois player. Essa galera deve ser bem relacionada, cara. Não sei. Por que que eles conseguem colocar... É. O tipo de coisa... Assim, até agora, a maioria teve pelo menos algum tipo de informação relevante sobre o jogo. Isso não tem nada. Nada, 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 nada. Não tem uma fotinho, não tem... Eu acho que é fraude. Mas foi uma fraude eleitoral. É... Porra, os autores não são... Sabe, não tem nada de relevante pra caralho pra... Nada justifica 363 thumbs ups nisso. É, pois é. Não pediu a recontagem de voto. É, não. Total, total. Isso daí tem... Tem sócio que tava morto e que voltou. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, é. Pra mim tá de sacanagem. Próximo jogo da fila. Aí, porra, ano que vem a gente vai jogar caralho o melhor jogo do domingo. É, nossa, pode... Toma hora, né? Sempre melhora se errar pra se dar bem do que errar pra se dar mal. É engraçado, assim, ele vem pela Devir. A Devir lança umas paradas que, às vezes, falam... Caraca, cara, de onde é que eles tiraram essa porra desse jogo? De onde que vem, né? Eles têm tido umas surpresas muito agradáveis. Até nesses jogos menorezinhos. Esteve um do... Que é do mesmo universo do Bitoco. E agora, em Fugiu Novo, também tem umas colezinhas pastéis que é bonitinho. Que também é do nada, assim. Um jogo interessante, mas que veio do nada. Ah, totalmente do nada, né? É, a Devir tem isso. Tem uns jogos que saem exatamente do nada e que são interessantes. Ah, tenta ver qual é. Bem, o próximo da lista é o Cora Quest. Cora Quest. Jogadores, 45, 60 minutos, uma horinha, doizinho ali, levezinho. Jogo cooperativo, rolamento de dado, dice rolling, tabuleiro modular. E square grid. Cara, é um manchiquinzinho isso aqui, Dungeon Crawler? É um Dungeon Crawler. É um Dungeon Crawler e com pegada infantil, né? Cara, é uma parada que eu comecei a fazer. Cara, já ganhei, já ganhei. Tem uma menina de cadeira de roda, um escudo e uma espada aqui, ó. Não, ele é tudo bonitinho. Tem um negócio de você colocar o próprio desenho, ele incentiva isso de alguma forma, pelo que eu tô vendo aqui. Não, ele é legal, cara. Não sei se o Romo lembra, cara. Teve uma época que eu tava mais empolgada pra fazer jogo. Eu cheguei a desenhar um... Meu primeiro Dungeon. Com essa ideia de fazer um Dungeon Quest pra criança. Pra mim, ele tá totalmente no curiosidade, assim. Fiquei curioso com ele. Bacana, bacana, bacana. Eu vou de curioso. Eduardo Andrade? Acho que esse pode ser um bom jogador jogar com a minha filha. Vou ficar curioso, hein? Meu Deus. Show de bola. Próximo, Evergreen? Não faço ideia. É o disco do Echo The Bunny, que é bem legal. 1 a 4 jogadores, 45 minutos, 2 de peso também. Mecanismo Open Draft, que bizarro. Open Draft. É do cara do fotossíntese, do Revolking, do Dragon Quest. É isso que eu ia falar agora. É um fotossíntese com tabuleiro individual, né? Ok, ele tá meio que preso num tema só, mas pareceu razoavelmente diferente do fotossíntese quando eu parei pra olhar. Ele é um jogo que eu fiquei bastante curioso. Se eu fosse em Essen e fosse procurado algum jogo pra comprar, que talvez seja a característica aí do Hype, eu ia atrás desse jogo aí e jogava pra poder ver se eu levava ele ou não. Ele parece ser exatamente o tipo de coisa que eu gostaria de comprar como um jogo. E eu gosto muito de fotossíntese. Acho um jogo brilhante até hoje. Não, e é um autor que tem uns jogos interessantes. Cara, ele é um autor de Similo, que é um dos jogos que são mais legais que eu joguei ultimamente. Não, ele é um cara que faz jogos muito na medida do tipo de produto que eu procuro, né? É, eu fiquei... Os produtos de Similo sempre são diferentes, tem uma bossa qualquer no design, na concepção do produto. Mas isso é minha curiosidade, com certeza. É que eu sei que eu vou ser o foto vencido do Hype ou esse tipo de coisa, mas pra mim, assim, pras coisas que eu procuro em jogo, o Evergreen foi um dos que mais me chamou a atenção. Mas eu acho que pra conseguir fazer todo mundo... Vai na expectativa? É, pra mim seria expectativa. Edu Andrade. Amiguinho. Kaká? Curioso. Curioso? Vou no curioso. Estou no curioso. Eu achei esse lance de tabuleiro individual de cada um como se fosse um fotossíntese bem interessante. Vamos ver qual vai ser dele. Ele parece sendo uma experiência gostosa. Esse próximo aqui, ó... The Human... É... Human... Punishment. The Begin. O início do julgamento, né? Do banimento humano. É do mesmo cara do Among the Cultists, que a gente mandou lá pro ralo. É do falde, tá? Deixa eu só deixar a minha... Todo ano tem um jogo desses que aparece aí, com um monte de coisa colorida, e que é... Porra, o jogo é Dungeon Crawl, mas sei lá, e com mais isso, não é coisa, e é sempre uma porcaria. É 3x6? Sabe o que que me parece visualmente? Aquele jogo da Fantasy Flight, que a gente demorou duas horas pra tentar aprender, e foi uma merda. O Android. Da Netrunner, o Android e o Android. Ele tem um visual cyberpunk, sim. 3x6? Pode ser que a gente jogue, ou não, ou coisa parecida, e chegue à conclusão de que, nossa, que coisa muito legal. Mas todo ano tem um jogo verborrágico desses, que acaba sendo esquecido no momento seguinte, porque era só verborragia. Ele tem exatamente essa cara. 3x6 jogadores, 120x180 minutos, ou seja, no mínimo 2 horas, meia hora por jogo. 6x6 jogadores, que já é um... Pra mim, é um dificultador você ter... Porque... Se você precisar de 3 jogadores... E se tu meter 6, tu não sai da minha... Não sai nunca mais, é. 3x53. E aí é o primeiro jogo do cara... Eu fico meio assim, cara, meu irmão, tu pode ser um gênio, e se é o primeiro jogo publicado, ser um negócio gigante, ser um negócio megalítico, cheio de coisa, eu acho pouco provável. Então, eu fico meio... Boa sorte aí, mas não pende minha atenção, não. Kaká? É, ele vai de sacanagem junto com o irmão dele lá, ou a mão de qualquer coisa. Tá de sacanagem? É, tá de sacanagem. Não me despertou nem curiosidade. Cara, eu botaria no jogal do amiguinho, mas e do Andrade, qual o seu? Amiguinho. Então, empatou, né? Sacanagem de amiguinho. É, eu tenho que pedir pro chat agora, desempatar aí. Chat, vamos ao desempate. O jogo é o... Uma. Aí vocês votam. Do amiguinho, e o de baixo. Tá de sacanagem. Iniciar a enquete. Tá aí. O próximo é o Catching Box Deluxe Edition. Cara, eu não consigo achar esse jogo maneiro. Ele é jogado, né? Pra mim, eu acho que foi a Gabi que trouxe ele. Não, não foi a Gabi que trouxe ele. Mas o rapaz aqui não me pega. Dois a cinco jogadores, de vinte a quarenta minutos. Dois de peso. Mecânicas. Action Building, Enclosing, Hand Management e Ticket Tracking. Cara, eu tenho alergia a gatos. O meu Catching Box, ele já vem, já não tá de sacanagem. Eu fiquei de 50 minutos mais puxado. Eu tenho zero, zero interesse também. Já tô aqui na página do Tindai, porque já tá de sacanagem pra mim o Catching Box. Eu tenho um ponto que eu fico curioso, que é o seguinte. Mas vocês já jogaram, vocês obviamente estão muito na minha frente. Mas ele me chama a atenção no seguinte aspecto. É que a gente não vai percorrer muito, são mais de mil jogos nessa lista. Mas além do Catching Box, eu pesquei pelo menos mais dois, assim, numa leitura rápida, de jogos que são de vasa, né? Um jogo de trick tracking, que ativam outros subsistemas mais complexos, digamos assim, né? Como se o trick tracking fosse uma mecânica central, mas você tem outros minigames que você organiza a partir das cartas que você tem. E eu achei isso interessante. Eu acho que isso aí pode ter alguma coisa aí pra acontecer, mas com certeza Catching the Box não deve ser um melhor exemplo disso. Pelo que vocês falam. Edu Andrade. É, me abstenho. Vocês falaram tão bem que eu fico aqui no policial e se qualificado de falar. Qual foi que a gente foi, Kaká? Tá de sacanagem? Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Ó, deixa eu só agradecer aqui, ó, Fabio Froncarati, grande brother, 27 meses, fortalecendo a Aftermath. Salve, Fabrico, mais um mês. E o Marquinho Dorna aí, ó, 22 meses, fortalecendo a Aftermath com o seu Prime. Obrigado, rapaziada. Escorrega o Prime aí, fortalece nós. A enquete que acabou aqui, a do Mipo, tá de sacanagem. Colocou o número, pude o Mipo, tá de sacanagem. Gente, tá de sacanagem, não teve nem probleminha hoje, hein? Mas eu já entendi o conceito, galera, só contigo aí.